Enquanto eles dão dinheiro aos bancos, vou enfrentar esse sistema que está podre de rico com os juros mais altos do mundo. Darei um basta criando a lei anti-ganância. Ela vai proibir aos bancos de cobrarem mais de duas vezes o valor de um empréstimo ou de uma dívida no cartão ou no cheque especial. Ou seja, se você pegou 100 e pagou 200, a dívida fica quitada. Assumo esse compromisso porque não tenho medo dos bancos e vou olhar para quem tem pouco, libertando as pessoas da escravidão por dívidas.